Não há amor igual ao Teu amor, Senhor Pois este o Teu viver, por mim um pecador Incomparável és, infinito em amor e poder Não há amor igual ao Teu amor, Senhor Pois este o Teu viver, por mim um pecador Incomparável és, infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença, Senhor Não há amor igual ao Teu amor, Senhor Pois este o Teu viver, por mim um pecador Incomparável és, infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença Doce amor que me resgatou Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença, Senhor Hoje sou livre pra voar 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 Pois só quero estar em Tua presença, Senhor Hoje sou livre pra voar Hoje sou livre pra voar Hoje sou livre pra voar